Ontem aconteceu uma coisa na câmara É isso aí que a gente vai entrar em pauta agora Vamos conversar agora para explicar a você Bem didaticamente, para você entender Talvez você escutou algumas palavras Que você não conseguiu Entender o que é, a importância disso tudo A gente ontem Foi surpreendido pelo vídeo da primeira Dama Na qual ela falava sobre essa importância Da aprovação na câmara De uma suplementação Que através dela Há muitos benefícios, recursos Seriam aplicados, inclusive Para as pessoas mais necessitadas Que é a pasta dela e que ela faz Brilhantemente e que tem já Planejamento para esse final de ano De beneficiar mais pessoas O que é suplementação? De que ela é importante? E para que serve? Se ele não tivesse sido aprovado Parava tudo? Como é que é isso? Explica a gente Antes de mais nada Eu quero aqui agradecer Em nome de toda a população Aos oito vereadores Que lá tiveram presente Que um ficou ausente e não compareceu Mas aí todos os oito Que tiveram lá na câmara municipal de Serra Redonda Aprovaram a suplementação Que foi solicitada por mim Para que a gente pudesse dar continuidade Aos serviços desse município E principalmente Ao pagamento de folha Então a vocês Aos vereadores de Serra Redonda A minha gratidão Muito obrigado por vocês Ter se manifestado a favor da população Vocês não votaram nada Para me beneficiar E sim beneficiar essa população O que é suplementação O que é que aconteceu? Por que foi pedido Essa suplementação A câmara municipal? Da mesma forma Que foi também Dada Autorizada por mim E assinada por mim Uma suplementação Para a câmara municipal de Serra Redonda Este ano Por que? Porque o do ao décimo da câmara Como já falei em outra live aqui Era de 58 mil reais Em 2021 Então em 2022 Pela arrecadação que teve no país Por tudo que foi O do ao décimo da câmara aumentou Para 88 mil e alguma coisa Quase 89 Então a câmara hoje A gente repassa todos os do dia 20 89 Quase 89 mil reais Que é o orçamento da câmara O que acontece Quando foi feito o orçamento da câmara Em 2021 Não se tinha Dentro desse orçamento da câmara A dotação do aumento Do do ao décimo Que era de 50 Cerca de 60 mil reais E passou para 89 Então o presidente Não tinha a dotação orçamentária Para usar esse recurso Que ia receber a mais Para gastar Então foi feito lá A documentação necessária E foi enviada para a prefeitura Para que eu como prefeito Assinasse Se autorizasse Ele O presidente da câmara Usar o recurso Pronto Isso foi feito por mim Da mesma forma Que foi feito por eles Ontem O que aconteceu Quando o Brito Que é o nosso Contador Fez o orçamento em 2021 Referente a 2022 E mandou para a câmara Certo? E doutor Brito Vocês conhecem Doutor Brito Já é contador desse município Há mais de 30 anos Participou de vários governos No nosso município E é uma pessoa Que tem a maior credibilidade Que quando doutor Brito Fizesse um pedido Desse para a câmara Não era nem para ser questionado Em respeito Desse cidadão Que já prestou Um serviço De excelência A esse município Então mais uma vez Agradecer a doutor Brito A sua filha Socorro E ao seu escritório De contabilidade Que vem prestando Esse serviço A população do Serredondo Há mais de 30 anos Então a partir do momento Que um cidadão Como o doutor Brito Com a credibilidade Que ele tem Manda um documento Um projeto Para a câmara Não era para ser Nem questionado Pelo respeito E pelo trabalho Que esse cidadão Já fez ao nosso município Ao que acontece Quando o doutor Brito Fez o orçamento Em 2021 Referente a 2022 Vocês que são vereadores E que não sabem Se estiver me ouvindo agora Preste atenção No que foi que aconteceu Houve um aumento Dos professores De 34% Isso aumentou Na folha Só dos professores Da educação De Serredondo Cerca de quase 80 mil reais Mês Isso dá em torno De quase Um milhão De reais Que aumentou Na folha Só da educação Aí a gente teve O aumento Dos agentes Dos agentes Comunitários Que foi também Esse ano A gente teve O aumento Que eu dei Para os conselheiros Tutelares A gente teve As emendas Parlamentares Que entraram Nesse município Que está lá Em conta E nem isso E nem uma Uma parte dessa Que eu falei Para vocês Estava dentro Do orçamento De 2021 Porque não existia Se não existia Se não existia O recurso Como é que tem Dotação orçamentária Só pode ter A dotação orçamentária Se tiver o recurso Então a partir do momento Que o governo federal Deu aumento De 34% Aos professores Não tem que botar No orçamento Para pagar Então Se acontecesse De os vereadores Que alguns comentários Que tinham na rua Que não queriam Aprovar os 25% Só queriam aprovar 15% E é verdade Vocês falaram isso Vocês tem áudio falando Vocês tem vídeo falando Como o Patrícia falou Falou no áudio Aí depois Quer dar uma de bonzinha Ah, mas a gente não vai Aprovar aqui nada Contra a população E não vai mesmo não Porque toda vez Que tiver algum questionamento Isso é redonda Algum projeto Que eu mandar Para a Câmara Para a Câmara Dos vereadores E que vocês sabem Que é para benefício Da população E vocês não aprovarem Eu vou chegar Para a população E vou dizer O que está se passando Como eu tenho Que passar Todas as situações Porque vocês estão aqui Para representar a população O dinheiro não é meu O dinheiro não é de vocês E vocês sabem Da responsabilidade Que hoje tem um prefeito Que realmente É efetivamente Pega os recursos Do município E investe Dentro desse município Então vocês deveriam Ter mais respeito Pelas pessoas Não é nem por mim Porque se vocês pensarem Que algo que vocês Queiram fazer por mim Vai me prejudicar Não vai não Meu amigo Vai prejudicar a população Porque qualquer coisa Que tiver nessa gestão Que seja De atitude de vocês Vocês pensam Que vocês não vão Me prejudicar não Vocês vão estar Prejudicando a população Então o que é Crédito suplementar É justamente isso Se não tinha Lá no orçamento Em 2021 A gente não sabia Se ia ter aumento Dos professores E quanto ia ter Esse aumento A gente não sabia Que ia ter esse aumento Dos agentes de saúde Aí teve o aumento Dos conselheiros tutelares Que eu dei Aí teve Um milhão De Hélito Roberto Um milhão De Veneziano 500 mil reais De Dilda Goldin Fora as outras Emendas de Hélito Que está dentro do município O dinheiro não é meu O Hélito Roberto Mandou para o município Se eu sair O dinheiro ficar em conta O outro prefeito Vem e usa Aí o prefeito Ah foi o Chicão Que deixou Não Eu deixei o que Não tinha nada Para deixar O que eu deixar Depois que eu sair É do povo Emenda nenhuma Do que eu peguei Que pessoas dizem Ah mas Fulano deixou em conta Deixou em conta O dinheiro do povo Não foi o dinheiro dele não O dinheiro é da população Então todas as emendas Que vêm para este município É de vocês Não é de prefeito Não é de vereador Não é de secretário É do povo E tem pura obrigação Ser investido Para o povo E é isso que a gente Vai continuar fazendo Então a partir do momento Que Nathalie ontem Fez um vídeo Nathalie fez um vídeo Não tem nada demais No vídeo de Nathalie Nathalie só pede Encarecidamente Que os nobres vereadores Aprovem essa suplementação Porque Nathalie tem um planejamento De dar duas mil feiras No final do ano Coisa boa E para que eu possa Comprar essas duas mil feiras No final do ano Eu preciso que essa Dotação suplementar Fosse aprovada Porque o dinheiro existe O dinheiro está em conta Para pagar Essas feiras Agora eu só precisava Dar autorização da Câmara Para que a gente Fizesse isso Aí doido Daquele que Que fizesse o contrário E que não assinasse Porque aí A população É que ia para cima De vocês Porque vocês Estavam tirando Um direito Que é deles Sem contar Doutor Brito Esteve na Câmara De Vereadores Conversou Com Com O contador Da Câmara Explicou tudo direitinho E o contador Da Câmara Sabe Tudo isso Que Se não tivesse sido Aprovado Esses 25% Eu não pagaria Nem folha No dia 30 Porque em alguns setores A gente tinha Dotação orçamentária ainda E em outros setores A gente não tinha Aí ia parar Os serviços Porque como é que Se eu não tenho a dotação orçamentária Para pagar os combustíveis Como é que isso roda? Como é que eu vou comprar Merenda Para a educação? Então simplesmente Os serviços Do município Iam parar Aí a culpa era minha? Não Porque se a gente Feio um orçamento Doutor Brito Feio um orçamento Em cima daquilo Que a gente tinha Da dotação orçamentária Que a gente tinha em 2021 E a gente não tinha nada Das surpresas Que aconteceu E as surpresas Maravilhosas Que aconteceu Em 2022 E foi todos os recursos Que nós conseguimos Através das emendas E a dotação orçamentária Que não tinha Para a gente pagar O aumento dos professores Repetindo O aumento dos agentes de saúde E o aumento Que a gente deu Para os professores Para os diretores Tudo que a gente Vem fazendo Para a população Então meus amigos Obrigado por vocês Terem atendido A nossa solicitação E mais uma vez Agradecer a Patrícia Foi muito importante Também o vídeo Que o Patrícia fez Porque esse vídeo Chama atenção Às vezes alerta Às vezes a gente Está pensando Em fazer alguma coisa Porque a gente Não tem conhecimento Do que a gente Está enfrentando Então meus amigos Quando for um projeto Para a Câmara Tenha pelo menos A preocupação De ler Se você ler E você não entende Procure alguém Que entenda Para lhe explicar Para que você Se posicione De uma forma coerente Dentro dos trâmites legais Aí fica falando Coisa com coisa Fica passando vergonha Mas mesmo assim Eu quero agradecer Quero agradecer O presidente da Câmara O relator Mel Que foi muito bom É o relator Mel Que eu quero agradecer Que o presidente da Câmara Que eu procurei Lá no seu comércio Ontem Ele me recebeu muito bem Obrigado Bruno E se comprometeu Em conversar Com os outros Nobres vereadores Mas pela pressão Que foi feita Foi por onde Se fez E teve A aprovação E a gente sabe Muito bem disso E não pense Que o povo é besta não Que o povo está Atento a tudo Certo Então mas aí Eu quero agradecer A vocês E tenha certeza Meus amigos Que o que tem Nesse município Vai ser Investido De uma forma Coerente De uma forma Dentro da lei E que a gente Vai fazer maravilhas Para todos nós Certo E o mérito Eu não quero ter mérito Sozinho O mérito não é meu Eu falo isso direto Apenas eu estou aqui Eu fui Primeiramente Destinado Predestinado Por Deus E fui conduzido Pela maioria do povo Pela manifestação popular De hoje Representar Esse município Ser o representante legal Do poder Executivo Desse município E tenha certeza Que esse Vai ser De uma forma Muito honrada Porque eu tenho Respeito a cada um Serra Redondense Mas que é preciso Que as vezes A gente fale Algumas verdades Porque a gente É provocada A fazer isso Mas tenha certeza Que eu tenho O maior respeito Para cada um de vocês Eu só espero Que vocês Reflitam Vocês pensem Vocês analisem Para que vocês Sejam Futuramente Lembrados De uma forma Positiva Pela sociedade E não De uma forma Negativa Então faça o bem Procure fazer o bem Isso é o que Colabora Isso é o que faz A gente A corrente do bem Ele faz maravilhas Na vida da gente E na vida das pessoas Mais uma Legenda Adriana Zanotto